Mec. Agora podemos a você. Quando estiver cercado, você pega ele. Temos como. Vamos, rápido. Vamos, Jesus. Vamos. Vamos. O que é isso? Vem, poxa, vem. Billy, vamos embora. Vem, poxa, vem. Dá-me a mão. Vem, poxa, vem. 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 Tchau, tchau. 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 Sangra, Kanna. Tchau. Nossa, você é muito feio. 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 Meu Deus. Nossa, você é muito feio. Nossa, você é muito feio. Nossa, você é muito feio. Nossa, você é muito feio.